E aí, futuros gordo! Beleza? Eu sou o Beto Cafetas e esse mais um Dicas Rápidas pra Emagrecer com Deixa de Ser Gordo. E a dica que eu tenho pra dar hoje é... Transforme tudo o que você puder em atividade física. Faça tudo o possível pra queimar bastante calorias durante o seu dia. Pensei que fazer uma interação online aí com seus filhos, sobrinhos, enfim, com crianças aí. De vez, brincar no tablet, brincar no videogame, brincar dentro de casa. Vai na rua, vai num parque, joga uma bola, corre, brinca, enfim, brinque, mas brinque fazendo uma atividade física. Grande mais, corra mais, você quer fazer uma atividade física de um impacto maior, não tem como ir na academia, não quer gastar dinheiro, coloca uma mochila com um saco de arroz nas costas e faz as atividades que você tá acostumado a fazer. Se você lavar roupa, se você lavar louça, coloca uma mochila nas costas com dois quilos de arroz e faz a mesma atividade. Você vai queimar mais calorias. Se você tá acostumado a ir na padaria, coloca um peso nas costas e vai na padaria. Parece besteira, né? Mas quando a gente tá falando de um estilo de vida sedentário, ou às vezes você não tem grana, ou às vezes você não tem tempo de ir numa academia praticar um exercício com peso com uma intensidade maior no seu corpo, esse tipo de atividade é válido. Você vai queimar mais calorias, vai colocar o seu corpo à prova e vai criando aí devagar um condicionamento físico melhor. Parece besteira, mas um pequeno passo de evolução a cada dia aí vai transformar cada vez mais você. Numa máquina de queimar calorias vai dar pro seu corpo cada vez mais uma resistência melhor, uma saúde melhor. Por quê? Porque você tá transformando tudo em atividade física, tá preparando o seu corpo cada vez mais. Com o tempo vai eliminar o cansaço, você vai se sentir mais disposto e vai descobrir que existem N formas de você queimar a caloria sem ter que sair de casa e ir pra uma academia. O negócio é se exercitar. Essa era a dica rápida que eu tinha pra dar. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, clique em gostei, acompanha toda a playlist aqui com as dicas rápidas de emagrecimento que eu tô fazendo durante esse mês. E é isso aí. Até o próximo vídeo e deixa de seguro. É nóis, um abraço!